Olá, sejam bem-vindos ao canal Maria Condessa e nós estamos na loja Sem Limite Tecidos mais um dia com muita saúde, se protegendo para mostrar para vocês lembrando que a loja fica na rua Jolino ou 66 no Brás, próximo ao templo do Salomão a loja Sem Limite Tecidos tem um pacote com 100 metros de elástico por apenas R$ 25,00 então se você tiver dificuldade de encontrar elástico a loja tem esses pacotes disponíveis aqui saja por apenas R$ 12,90 o metro e aí 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 tricoline 100% algodão por apenas R$ 16,00 o metro metro e meio de largura e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti